Fala galera do GameVício, fala galera do YouTube Estou aí para trazer para vocês o PC Como eu tinha combinado com vocês Mostrando as configurações do PC Vou chegar aqui mais perto O processador é um i7 2600K A 5.0 GHz Refrigerado Pelo watercooler H100 Beleza? Temos uma fan ali na parte traseira Com 60FMO De fluxo de ar Temos uma MS Lightning E mais uma GB 7970GB Ambas em 1100 e 1500 Aqui temos uma pontinha Crossfire Mais uma fan Ali na parte de baixo A fonte é uma Centei 850W para alimentar De memória são Dois pentes de memória de 8GB G-Skill E mais dois 4GB da Kingston Totalizando 16GB de memória Ambos 1600MHz Aqui no canto aqui Temos um 3 HD de 1TB Seagate 7200RPM 64MB de cache Dois SSDs Plexo Em RAID 0 Um SSD de 60GB Para jogos com Battlefield E jogos que arma Trefe possuem mapas multiplayer A tampa aqui Lateral tem uma fan de 180cm Da casa Com 60FMO de refrigeração Vou mostrar aqui a parte da frente O gabinete é um RAF 932 Vou até distanciar um pouco Para vocês terem noção do tamanho Desse gabinete Para frente aqui Na frente tem um 2 USB 3.0 Em cima tem mais 4 USB 2.0 Um E SATA e uma FireWire Fone, microfone Mais um fan de 200mm aí Na frente, tá? Beleza? Dark Cooler Master E vamos falar um pouco Da placa mãe Placa mãe é uma P8 Z68 Deluxe Gen3, tá? É uma placa mãe aí Que suporta Quad Crossfire Ou 3-Way SLE Tá? Tem aí 6 portas 6 portas SATA 4 3.0 SATA 6GB Por segundo E Duas portas SATA 3.0 Normal, tá? SATA 3.0 Gigabytes Por segundo Possui duas interfaces GLAN, tá? Gigabyte LAN Uma Intel E uma Realtec Possui som de 8.1 Canais Possui os VRMs aí, ó Para regulador de voltagem Tá? Beleza? E Basicamente é isso Beleza, pessoal? Espero que comentem e gostem Até mais Fui